Essa advogada procurou a nossa equipe de reportagem para denunciar a situação que se encontra o cliente dela preso em uma das celas da Central de Flagrantes de Terezina. É que ele foi preso por prática de roubo e durante a prisão acabou sendo baleado. E segundo a advogada Lina Brandão, o preso precisa ser transferido de forma emergencial para o Hospital de Urgência de Terezina. Ele está aqui na Central, baleado desde sábado, levaram ele para o HUT, lá no HUT apenas limparam a ferida, ele está com projétil ainda na perna, na coxa esquerda e está com febre, não está bem, está aqui dentro, a família está desesperada para transferir ele para o HUT, para o médico, porque já que nós aqui no Piauí não temos hospital de custódia, que é o local adequado que era para ele estar, é encaminhado para o HUT, entendeu? Para fazer uma avaliação médica e saber se ele pode ou não continuar aqui dentro da unidade. Nós procuramos a coordenadora aqui da Central de Flagrantes de Terezina, a delegada Ana Luíza. Segundo ela, o preso está sendo observado. E de acordo com as informações, o estado de saúde dele é estável. Mas caso haja uma alteração, uma ambulância será acionada para que ele possa ser atendido. Se os paramédicos entenderem que ele deve ser transferido, isso pode acontecer de forma imediata. Mas para que antes disso ele possa ser transferido para o hospital, é necessário uma autorização da Secretaria de Justiça. Infelizmente, hoje eu não posso removê-lo imediatamente, mesmo com o pedido da advogada, porque eu preciso dessa autorização da Secretaria de Justiça. E isso eu já fiz contato, eles já estão cientes da situação do preso, já estão cientes da necessidade de concessão dessa vaga, mas eu preciso que eles realmente me autorizem a remoção deles. Então eu estou aguardando que eles me autorizem a remoção.